Olá, bem-vindos à aula número 7. Esta aula é dedicada à análise filogenética, às suas metodologias e avaliação da construção das filogenias. A filogenia representa a evolução ou as relações entre sequências. E nós já havíamos visto, através dos alinhamentos múltiplos, que é possível observar a conservação de sequências e a observação de mutações que ocorreram ao longo do tempo. Pelo que são os alinhamentos múltiplos que permitem a dedução e a construção das árvores de relações. Então, nós poderíamos começar por pensar em como verificar a existência de uma ancestral comum, uma característica que seja comum entre os organismos. Se compararmos os membros responsáveis pela mobilidade, por exemplo, entre o homem e uma ave, como a águia de asa rotonda, ou então a estrutura de voo entre a águia e o inseto, como é a mosca da fruta, nós poderíamos deduzir a existência ou não de homologia face a estas características morfológicas. Aquilo que acontece é que, na realidade, a existência de asas entre as aves e os insetos têm origens distintas evolutivamente, pelo que são resultado de uma convergência para adquirir umas estruturas de voo. Assim, chamamos estas características análogas. Em oposição, a existência dos membros superiores do homem e as asas das aves, na realidade, possuem uma estrutura semelhante à dos antigos tetrápodes, pelo que a sua evolução decorreu por um processo designado de emergência e podemos chamar-lhes estruturas homólogas, que apresentam ancestrais comuns. Assim, temos os conceitos fundamentais de semelhança, ou seja, medida de semelhança ou de diferença. Identidade, já havíamos visto, que é a existência de características exatamente iguais. Nas sequências de proteínas, são possíveis ver os aminoácidos conservados iguais em determinada posição ou dos nucleótidos conservados também entre os genes como sendo iguais. Isso corresponde à identidade. Em termos de homologia, depreende-se a existência do ancestral comum. Os valores de identidade entre proteínas, se forem superiores a 25%, permitem inferir e somente inferir a existência de homologia. Se forem valores superiores a 70% entre sequências de nucleótidos, também permitem inferir a existência de homologia. Todavia, são simplesmente inferições a partir da percentagem de identidade para a dedução de possível ancestral comum. dentre os homólogos, as estruturas, os genes, as proteínas, podem ser designadas de hortólogos. Se tendo a mesma origem, adquirem, mantêm a mesma função, mas em espécies diferentes. Como tínhamos visto, a proteína TBP, que existe no humano, existe em ratinho e em outras espécies, são hortólogos. Dentro da espécie humana, existiam duas TBPs, duas Tata Box Binding Proteins, que são consideradas parálogas. Têm origem comum e adquirem funções relativamente diferentes na mesma espécie. A filogenia é uma descrição que permite estabelecer relações. Nem sempre relações são relações de evolução. Podem ser entre proteínas, grupos de proteínas da mesma família, distintos de famílias que não sejam relacionadas, mas estabelecem relações. Se nós pretendemos, consequências alinhadas de diferentes organismos, refletir a evolução, há que ter a noção da evolução ao longo da história da Terra. Desde os ancestrais unicelulares, a evolução da vida multicelular, a evolução dos organismos aquáticos, a transição dos organismos aquáticos para a Terra, a existência dos insetos e a posterior evolução de mamíferos, que se deu a sua expansão máxima depois da extinção dos grandes répteis, nomeadamente os dinossauros, que são bastante bem conhecidos. É necessário ter a noção da evolução ao longo do tempo e de que os mamíferos são muito recentes evolutivamente, sendo os primatas dos últimos mamíferos em evolução e o Homo sapiens só apareceu há cerca de 2 milhões de anos atrás. Para ter uma noção da escala geológica, a origem da crosta terrestre e a consolidação está neste esquema, representada com 4.250 milhões de anos, sendo o aparecimento do homem somente na Era Quaternária, aqui a 2 milhões de anos da atualidade. Se recuarmos ao Jurássico, onde ocorreu a evolução das aves e a existência dos gigantes dinossauros, os mamíferos tiveram uma evolução ou desenvolvimento de grande diversidade de mamíferos somente posterior, pelo que, de facto, a existência do Parque Jurássico é a representação ficcionada da coexistência entre o homem e os grandes dinossauros. Esta evolução e estas relações conhecidas em que são fundamentadas também pela existência de alguns fósseis podem ser, então, utilizadas para a seleção e a escolha de sequências que podem ser, então, alinhadas por alinhamento múltiplo usando o clostal para, posteriormente, utilizar na construção de filogenias. O alinhamento clostal produz um formato clostal ou é possível também obter os formatos diversos FASTA ou formato FILIP. O formato FILIP tem a particularidade de ter as designações das sequências truncadas ao décimo caratere e depois ao décimo primeiro começam as sequências apresentadas em blocos de 50 resíduos com o respectivo alinhamento representado. A primeira linha começa sempre com o número de sequências e o comprimento total do alinhamento. Este formato FILIP pode ser o input para a construção de filogenia no software designado por MEGA. depois de carregadas as sequências alinhadas no formato FILIP FASTA ou clostal é convertido para o formato MEGA que apresenta as sequências separadamente mantendo as falhas e o comprimento do alinhamento total. O alinhamento múltiplo ao produzir esse alinhamento produz simultaneamente uma matriz de distâncias. Esta matriz de distâncias é a que vai ser utilizada para a construção da filogenia. A construção da filogenia depende da utilização de diversos métodos. Existem métodos fenéticos e métodos cladísticos. Os métodos fenéticos são baseados em distância. Um dos exemplos é o método de neighbor joining para além do método UPGMA que serviu de base para o desenvolvimento do método neighbor joining. Os métodos baseados em cladística são baseados em caracteres caracteres ancestrais e caracteres derivados. Caracteres derivados também designados de apomórficos e caracteres ancestrais também designados de plesiomórficos. Os métodos baseados em caracteres podem ser por exemplo maximum likelihood ou virus emelhança e maximum parsimony ou parsimónia. Em termos de métodos pela abordagem fenética o UPGMA foi um dos métodos desenvolvidos em que a distância calculada entre o par mais próximo de sequências era somente a divisão por dois ou seja a distância de cada uma das sequências ao seu ancestral seria metade da distância que as distancia ao nível do cálculo obtido a partir do alinhamento múltiplo neste caso é um exemplo muito simples de sequências muito curtas cuja distância é efetivamente a diferença existente entre ATCC existe um nucleótide de diferença pelo que seria marcada uma distância uma matriz de distâncias no valor de 1 sendo o par mais próximo seria o primeiro a ser analisado este método é designado unweighted pair group method with arithmetic mean sendo baseada em média aritmética as distâncias entre as duas sequências seriam sempre iguais seriam sempre duas unidades taxonómicas equidistantes do seu ancestral comum este é uma das handicaps do PGMA pelo que foi desenvolvido o neighbor joining que permite representar e permite que haja a definição de ritmos diferentes de evolução ou seja é mais representativo da realidade o met neighbor joining foi desenvolvido em 1987 baseado no PGMA por modificação e que permite efetivamente a definição de comprimentos variáveis do ramos a partir do mesmo ancestral para diferentes organismos ou diferentes sequências este método será explorado o seu cálculo na aula presencial a nível de métodos cladísticos como havia referido existe o método de verosimilhança e o método de parcimónia o método de parcimónia assume o número mínimo de mutações ou seja são estudados os vários caminhos para a obtenção das diferentes descendentes sequências atuais para obter o número mínimo de mutações pelo que esta árvore de mutações seria mais provável em detrimento desta árvore que obrigaria a existência de sete mutações para além da construção de uma filogenia é obrigatório fazer um teste estatístico existem diferentes testes estatísticos entre os quais jackknifing e bootstrapping ao nível do jackknifing usando as sequências existentes é feita uma amostragem e da qual são construídas várias árvores com amostras que podem ter um número menor de sequências do que a utilizada inicialmente é credível todavia o método mais utilizado é o método de bootstrapping cujo subconjunto de sequências é sempre igual ao número de sequências existentes mesmo que tenha sequências repetidas para o seu cálculo de diversas árvores normalmente o valor de bootstrap é utilizado entre 500 e 1000 e são efetuadas diversas árvores cada nó tem um valor atribuído quando o valor é de 70 quer dizer que 95 tem 95% de probabilidade daquele nó ser verdadeiro pelo que normalmente 70 é o valor de cutoff para a apresentação de valores de validade estatística ao nível das filogenias obrigada pela vossa atenção para a apresentação que do que de validade que ela tem um de vilão de vilão que ela tem um teatral